Existem pontos de virada definitivos na história, onde são reavaliados conceitos, problemas antigos tomam dimensões inimagináveis e nós testamos o limite da nossa qualidade como ser humano, o nosso valor como espécie. Bom, hoje nós vamos falar exatamente disso, de um evento que mesmo tão recontado jamais poderá ser esquecido. Hoje nós falaremos sobre a Segunda Guerra Mundial. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha mandou um presentão para a Polônia. 1 milhão e 500 mil soldados alemães, 6 divisões Panzer, que juntas somavam quase 2.500 tanques e mais de 2 mil aviões para invadir o país pelo norte e pelo sul. Em apenas algumas semanas, o país já estava em frangalhos. Esse ataque finalmente acendeu o alerta vermelho para as grandes potências ocidentais. Agora, tentar explicar o porquê todas essas grandes nações resolveram se meter em uma grande carnificina generalizada, a gente precisa voltar alguns anos no passado. Mais especificamente, para o ano de 1918. No final daquele ano, a Alemanha havia sido definitivamente derrotada pela Intente na Primeira Guerra Mundial. Alguns meses depois, já em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que deixou a Alemanha bem mal das pernas. Lá, ficou decidido que a Alemanha perderia todas as suas colônias, devolveria a Alsácia e a Lorena para a França, ficaria proibida de construir fortificações ou enviar tropas para a Renânia, na fronteira com a França. Entregaria também uma parte de seu território à Polônia, formando o chamado Corredor Polonês e o ponto de Danzig à Liga das Nações. Também reduziria sua força militar a um efetivo mínimo e deveria pagar uma indenização pesada aos países da Intente. Mas teve uma galera na Alemanha que não gostou muito dessas resoluções. Inclusive, Adolf Hitler e os nazistas. Fato é que a situação do país era calamitosa e só uma guerra poderia reverter essa situação. E foi exatamente isso que aconteceu. Tendo chegado ao poder em 1932, Hitler não demorou muito para começar uma série de violações ao Tratado de Versalhes. O mais estranho é que, num primeiro momento, tanto a França quanto o Reino Unido pareciam não se importar muito com a farra da Alemanha. Acreditando que em Versalhes eles tinham pego bastante pesado com eles e, portanto, começaram a defender uma política de apaziguamento. Na prática, isso significava fazer vista grossa ao militarismo expansionista de Hitler. Vai destacar que a França e a Inglaterra não estavam agindo assim por benevolência. A verdade é que a Alemanha nazista, com seu discurso anticomunista, passou a ser vista com bons olhos pelas potências capitalistas ocidentais. Basicamente, ela era considerada uma espécie de barreira contra um mal maior na Europa, que era a ameaça bolchevique vinda do leste. É, pois é. Por mais bizarro que isto pareça, o nazismo foi tolerado pelas grandes potências democráticas simplesmente por ser uma grande opositora ao comunismo. Em 1935, o Führer trouxe de volta para a Alemanha o recrutamento militar e formou uma força aérea no país, que eu vou pronunciar errado, a Luftwaffe. Os franceses resmungaram e pararam por aí. Os ingleses fizeram pior. Negociaram um acordo naval que permitiu à Alemanha aumentar sua marinha e ainda entregaram aos alemães o controle sobre o mar Báltico, por onde eles importavam o minério de ferro de seus maiores fornecedores, a Suécia. E a coisa é que o rearmamento alemão ficou muito mais fácil depois disso. E daí em diante foi só uma grande série de violações. Em 1936, Hitler enviou tropas para a Renânia, sem nenhuma reação dos franceses e nem dos ingleses. Dois anos depois, o próximo alvo do Führer foi a Áustria, que se tornara uma província da Alemanha. Também permitiu à Alemanha conquistar a região dos Sudetos. Os Sudetos concentravam um parque industrial importante e era uma região essencial para a defesa das fronteiras da Tchecoslováquia. E sem ela, o país ficaria completamente vulnerável a uma ofensiva alemã. Mas bastou apenas os alemães inventarem um boato. Disseram que as populações germânicas dos Sudetos vinham sendo perseguidas pelos tchecos. Isso para que os ingleses e os franceses caíssem em uma armadilha. O Acordo de Munique, assinado em setembro de 1938 pela França, Reino Unido, Alemanha e Itália, deu os Sudetos aos alemães e acabou sendo um dos fatores determinantes para o desmantelamento da Tchecoslováquia. Mas até aí tudo bem, foi só em 1939, com a reivindicação alemã de que a Polônia devolvesse o controle de Danzig, que os ingleses e os franceses chegaram à conclusão que era hora de reagir com mais dureza. Isso não, isso não pode. Porém, ao final de agosto, aconteceu algo tão inusitado quanto interessante. Hitler e Stalin fizeram um pacto de não agressão. É, pois é, inimigos e inimigos, negócios à parte. Com esse pacto, a Polônia foi secretamente dividida entre a Alemanha e a União Soviética. Mais do que isso, esse pacto garantia que Stalin não seria incomodado pelos alemães. Também garantia a Hitler que a União Soviética não seria um problema no leste, enquanto ele estivesse lutando uma eventual guerra no oeste com a França e o Reino Unido. Ou seja, agora a coisa tinha ficado realmente muito feia. Em 1 de setembro de 1939, Adolf Hitler confirma o que a Europa inteira temia e parte para acima da Polônia. As potências capitalistas europeias já não podiam mais ficar na inércia. Dois dias após a invasão, o Reino Unido e a França finalmente declararam guerra à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial começou e escalou rápido. Nessa fase, as tropas do eixo avançaram a jato pela Europa. Entre setembro de 1939 e mais ou menos a metade de 1940, a Alemanha já havia invadido a Polônia, a Noruega, a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo, a França e já havia tentado invadir o Reino Unido. E foi apenas em 1940 que Churchill foi eleito o primeiro-ministro, estruturando uma verdadeira reação inglesa. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Tá, mas calma. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Como vocês podem ter percebido, até este ponto, a guerra se concentrava exclusivamente na Europa, certo? Se é esse o caso, quando foi que ela de fato se tornou uma guerra mundial? Bom, para isso nós temos que entender algumas coisas. O primeiro fator importante era a necessidade das principais potências capitalistas em estabelecer sua hegemonia mundial diante de um cenário de concorrência global e de crise também global dos mercados. A segunda era a persistência dos impérios coloniais que os principais atores ocidentais da guerra mantinham tanto na África quanto na Ásia. A terceira e última era o alinhamento ideológico entre a Alemanha, a Itália e o Japão que, em 1940, firmaram o Pacto Tripartite, formando assim o eixo Roma-Berlin-Tóquio. Tá, beleza. Então vamos começar com o que estava rolando lá no Pacífico. Desde a década de 1930, a região não via paz. Afinal, foi bem no tempo em que o Império Japonês começou a querer se expandir. Isso porque o Japão mirava o posto de superpotência asiática. Em 1937, os japoneses partiram para cima da China e fizeram todo tipo de barbaridade. Essa não era, aliás, a primeira investida deles. Seis anos antes, eles já haviam invadido a Manchúria e instaurado na região um governo fantoche. Os Estados Unidos não gostaram nem um pouco da atitude dos japoneses, mas, por hora, resolveram observar de longe. Só que, é claro, oferecendo equipamentos e treinamento militar para os chineses em seu conflito com o Japão. Em junho de 1940, a Alemanha havia invadido a França e foi um troço feio. Pouco tempo depois, o Japão se aproveitou da situação para invadir a Indochina, que naquele momento ainda era uma colônia francesa. Tudo isso para destruir as ferrovias que levavam suprimentos norte-americanos até os chineses. Foi aí que Roosevelt começou a perder a paciência e mostrou o que os norte-americanos sabem fazer de melhor. Pressão econômica. Com os japoneses ainda além da Indochina, os Estados Unidos decidem, em 1941, impor um embargo ao Japão, que, entre outras coisas, deixa de receber o petróleo e o ferro dos norte-americanos. E a questão é que o Japão não iria tolerar isso, afinal, estes eram itens essenciais para sustentar a industrialização e a máquina de guerra nipônica, que estava basicamente em uso permanente durante suas guerras. A partir daí, o conflito entre os dois países já era praticamente inevitável. E existem diversas formas de a gente enxergar o que veio a seguir. Uma delas é que, em um conflito contra um oponente mais forte, a audácia se torna um elemento crucial. A questão é que os japoneses foram jogados contra a parede e não gostaram nada disso. Na sequência, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão, mas não ao Japão apenas. Porque, se você lembrar bem, em 1940, o Japão havia assinado o Pacto Tripartite. Ou seja, quando declarou guerra ao Japão, Portabella declarou guerra contra todo o mundo. Mas, essa declaração de guerra não intimidou os japoneses, que continuaram ampliando seu império no sudeste da Ásia. Até 1942, eles passaram a régua na Malásia, em Singapura, na Birmânia e em Hong Kong. Também invadiram as Filipinas e a Indonésia, que naquela época ainda eram as Índias Orientais Holandesas. Os japoneses só começaram a descansar depois de levar um costo dos americanos em uma batalha bastante importante na ilha de Midway, que foi mais ou menos quando começou a mudar os rumos da guerra no Pacífico. Só que até lá, já tinha morrido bastante gente, coisa de 25 milhões de pessoas. Inclusive, existem várias fontes que indicam que a guerra no Pacífico talvez tenha sido a mais violenta e desagradável. Condições de batalha desumanas, estratégias duvidosas e violentas e basicamente um grande ambiente de guerra total. Mas muito bem, vamos para outro lugar agora. Até porque, entre 1940 e 1943, a guerra explodiu também para os lados do Saara. Em dezembro de 1940, Mussolini lançou uma ofensiva monstra contra o Egito, que estava sob domínio inglês. Mas, os italianos calcularam mal a capacidade de defesa dos ingleses, tomaram costas na cidade de Tobruk, na Líbia, e tiveram que pedir socorro. Depois de uma série de campanhas nos desertos do Egito, da Líbia, do Marrocos, da Argélia e da Tunísia, as tropas daniadas conseguiram mandar os italianos e os alemães de volta para casa. E ainda tiveram fôlego para ir atacar a Itália. Ah, mais um comentário sobre o papel da África na guerra. Apesar de todas as batalhas terem ocorrido ao norte do continente, gente de toda a África subsaariana acabou se envolvendo no conflito. Mas isso em razão de uma obrigação de lutar por suas metrópoles europeias. Mais de um milhão de soldados africanos foram enviados para lutar no norte da África, na Europa e na Ásia. De um jeito ou de outro, o resultado das campanhas no deserto, junto com a derrota dos Balcãs, obra de novo da Itália, foi um desastre para os alemães, que acabaram perdendo gente, equipamentos e dinheiro. Essas campanhas levaram a Alemanha a abrir novas frentes de guerra, e isso bem na hora em que os nazistas estavam preparando seu movimento mais ambicioso até então. Invadir ninguém menos que a União Soviética. No dia 22 de julho de 1941, Adolf Hitler ordena um destacamento colossal de seu exército invadir a União Soviética, rompendo um acordo de não agressão assinado em 1939. E ainda que isso pareça um movimento completamente maluco da parte do Hitler, já havia na época várias evidências de que isso poderia acontecer. Hitler achava que a raça germânica deveria ocupar um espaço que correspondesse a sua grandeza. E além disso, a União Soviética era grande pra caramba. Em segundo lugar, Hitler achava que a União Soviética era a casa do comunismo judaico. Para ele, a Revolução de 1917 tinha exorcizado o elemento germânico organizador do Estado Russo e o substituído por desprezíveis judeus e a escória do país. Sem contar que ele encarava o povo eslavo como um povo degenerado, contaminado com o sangue asiático e por uma peste comunista. E em terceiro lugar, o único motivo racional de todos. Uma análise da conjuntura europeia, naquela altura do campeonato, demonstrava ser super viável essa invasão. Isso pois, havia o fato de que o medo e o ódio anticomunista era geral na Europa. Isso levou a Hitler a concluir que ninguém ia chear com a invasão. E diga-se de passagem, ele estava certo. Fora isso, entre 1937 e 1938, Stalin havia decepado as principais cabeças do Exército Vermelho, durante o chamado Grande Espurco. Várias das principais lideranças soviéticas, incluindo um monte de generais, foram acusados de traição e executados, presos ou mandados para campos de trabalho forçado. Algo que, obviamente, havia enfraquecido as defesas soviéticas. Enfim, a operação militar que a Alemanha empreendeu contra a União Soviética, ficou conhecida como Operação Barbarossa. E seus objetivos eram três. Tomar a cidade de Leningrado, bloqueando o acesso soviético ao Mar Báltico. Invadir a capital, Moscou mais ao centro. E tomar Kiev, na região da Ucrânia, no sul. Se apossando das terras férteis e dos recursos minerais da região. Mas havia um problema. Para dar conta de todas essas frentes de batalha, o Exército Alemão teria que se espalhar por um território de mais de 1.500 quilômetros. E esse, meus caros companheiros, foi o primeiro vacilo do Exército Alemão. Eis que, no dia 22 de julho de 1941, a Alemanha ataca de surpresa a União Soviética. Com um efetivo de nada menos do que 3 milhões de soldados. Sem acreditar que aquilo pudesse estar acontecendo, os soviéticos ficaram quase sem reação frente ao ataque brutal dos alemães. Mas, embora a resposta tenha tardado, ela não falhou. Em novembro, Steyr orienta o povo russo a se defender com linhas e dentes da forma que pudesse. Isso incluía lutar com as suas próprias mãos e, é claro, a clássica tática da Terra Arrasada. Que é, basicamente, um recuo estratégico. De tal forma que o inimigo fica preso em uma região desolada. Essa estratégia soviética fez com que a investida demorasse muito mais tempo do que o Führer e seus soldados esperavam. E isso era perfeito para os soviéticos. Por quê? Trazia ele. O grande Inverno Russo. Em dezembro, os soldados exaustos da Wehrmacht chegaram aos subúrbios de Moscou. Mas foram forçados a desistir da capital e a recuar frente a um contra-ataque soviético que empurrou os alemães de volta para o oeste por mais de 200 quilômetros. Ali morria a Blitzkrieg. Nunca mais os alemães conseguiram usar a tática de guerra relâmpago contra ninguém. Mas, se a derrota em Moscou já foi amarga para os alemães, o pior ainda estava por vir em Stalingrado. A cidade era um ponto estratégico para a União Soviética. Nas margens do rio Volga, era por lá que passavam, pelo rio ou pelas reuvias, o petróleo e outros recursos minerais vindos da região do Cáucaso rumo ao norte do país. O mar Stalingrado significava, para todos os efeitos, enfraquecer absurdamente a resistência soviética. Então, no verão de 1942, Hitler ordena a tomada dessa cidade. Mas isso é claro, sem esperar que este campo de batalha viraria uma catástrofe de proporções bíblicas. O sexto exército alemão, o maior do mundo até então, foi enviado para Stalingrado. Então, inicia um ataque devastador na cidade. Inclusive, os resultados iniciais dessa campanha fizeram o Führer alucinado acreditar que a União Soviética estava para cair. Mas isso era muito longe da verdade. Sobre os escombros da cidade, os militares e os civis soviéticos, proibidos por Stalin de sair do local, iniciaram uma resistência bizarra e conseguiram parar os avanços da Wehrmacht. Alguns ex-soldados alemães chegaram a contar, depois da guerra, que em Stalingrado, a luta se dava de casa a casa, cômodo a cômodo. Quando conseguiam a sala de estar, brigavam pela cozinha. Especou-se que a expectativa de vida de um soldado em Stalingrado era coisa de 24 horas. O resultado foi o número estratosférico de mortos se acumulando pela cidade. E quanto mais a batalha estendia, mais próximo ficava o inverno. Três gigantescos destacamentos russos cercam a cidade pelo norte e pelo sul, formando o hoje famoso caldeirão de Stalingrado. Presos neste caldeirão, os alemães vão pouco a pouco ficando sem comida, sem remédios, sem curativos, enfim. Sem nenhuma das coisas que eles precisavam para sobreviver. Depois de quase três meses de penúria, o exército alemão se rende aos soviéticos. Essa derrota monumental tirou completamente o poder de fogo dos alemães. No ano seguinte, em Kursk, na maior batalha de tanques blindados da história, uma nova derrota alemã acabou definitivamente com as ambiciosas pretensões de Hitler. E foi a partir do ano de 1943 que o exército alemão saiu de modo de ataque e começou a entrar para a defensiva. Depois de ter botado os alemães para correr no norte da África, os Estados Unidos e Inglaterra invadem a Itália. Então, no dia 6 de junho de 1944, as tropas aliadas e a galera da resistência francesa desembarcam nas praias da Normandia, no norte da França. Esse é o chamado Dia Dê, que ficou bem famoso por aqui depois que Hollywood fez uma série de filmes sobre esse episódio. Dois meses depois do dia Dê, Paris foi liberada. E a partir daí, a situação ficou feia para os alemães, também na frente ocidental. A Alemanha passou a ser pressionada pela União Soviética no leste e pelos aliados no oeste. Além disso, já havia sofrido derrotas importantes na África e no Mediterrâneo. Em abril de 1945, as tropas soviéticas chegaram a Berlim e derrubaram finalmente as defesas nazistas. Vendo que a derrota era inevitável, Hitler se suicida em seu bunker. Em maio, os nazistas finalmente se rendem e o terceiro Reich, depois de causar um belo de um estrago em toda a Europa, fazer um monte de barbaridades e de colocar o mundo todo no maior conflito da história, cai. Se caiu a Alemanha, acabou a guerra, certo? Errado. No Pacífico, continuava o conflito entre o Japão e os Estados Unidos. Depois de 1942, os norte-americanos, para todos os efeitos, já haviam derrotado os japoneses. Mas eles queriam tanto uma retaliação por Pearl Harbor, quanto pela guerra no Pacífico. Também sabia que teriam que gastar mais dinheiro e mandar soldados para derrotar os japoneses em seu território. E além de tudo isso, eles tinham a maior máquina de genocídio inventada pela humanidade até então. A bomba atômica. Diante da negativa do Japão em se render aos aliados, no dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançam sobre a cidade de Hiroshima a primeira bomba atômica. Dois dias depois, foi a vez de Nagasaki. Os dois ataques mataram mais de 200 mil japoneses. Em sua maioria, civis. Essa foi a primeira e última vez que essa arma foi utilizada em uma situação de guerra. O Japão assinou a rendição quase um mês depois, em 2 de setembro de 1945, a bordo do navio de guerra USS Missouri. Os americanos haviam ganhado o jogo, nas palavras do próprio presidente Harry Truman. Os soviéticos também, e ganharam uma relevância ainda maior no jogo geopolítico. Já Churchill podia relaxar seguro em Londres, após tantos anos de luta. Chega ao fim a Segunda Guerra Mundial. Mas, muita coisa ainda aconteceria, afinal, o mundo era deles. A guerra era eterna. E chegou a hora de dividir os espólios dos derrotados. Bom, é isso aí galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considera se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.